Querido aí, vamos fazer aí esse cabelo liso, cabelo super liso, vamos fazer uma demonstração aí. Esse é o desenho de um cliente, mas a gente vai fazer uma demonstração aí rápida aí desse cabelo liso aí para a gente estar pegando aí algumas dicas, beleza? Olha o dedão aparecendo aí, beleza? Vamos lá. Começando a nossa videoaula, eu vou usar nesse cabelo, é super liso, esse cabelo é super liso, eu vou usar o lápis 6B, ele é super preto também, pelo menos tem umas partes aqui bem escuras, essa área aqui, é bem preta essa área aqui, é bem escuro, você está vendo a boca vermelha? Ela pediu assim, bem vermelha aí os lábios, tá? Então eu vou usar dois lábios, o 6B e o lápis H, é bem claro esse lápis aqui, a gente vai fazer um encontro com esses dois lábios, um degradê aí com esses dois lápis e a borracha aí, nossa borracha simples e o papel higiênico, beleza? Eu marquei alguns pontos aí, é porque eu não gosto de estar mostrando a foto do cliente, mas eu vou fazer uma videoaula aí depois, bem detalhada aí de cabelo longos aí, liso, beleza? Para ficar, para ajudar vocês aí. Eu sempre eu marco as mechas que destaca mais, não sei se é assim que fala, por exemplo, essa área aqui, que é a área que eu vou escurecer, essa aqui. Eu vou aproveitar um topo de lápis que tem aqui, uma dica aí, tá? Quando você vai pintar uma área grande de preto, você usa os seus restinhos de lápis. Deixe esses lápis maiores para quando você faz áreas pequenas, que exige mais um apoio aí, um apoio melhor. Insiste mais um apoio melhor para o lápis, então é melhor você usar lápis grande, quando é detalhe pequeno. Agora, detalhe grande, igual eu vou fazer agora, aqui é um detalhe rápido, você pode usar o lápis pequeno. Lembrando, gente, que eu estou fazendo com essa facilidade aqui, por quê? Porque eu já tenho anos que faço esse trabalho, né? Para quem está chegando agora aí no vídeo, aqui no canal, é importante você ver os meus outros vídeos, para você entender o porquê que eu não sou muito apegado em muitos detalhes. Você vê que meus desenhos são mais... Não tem muito acabamento, vamos dizer assim, né? Não são muito perfeitos, meus desenhos são básicos. Aí eu tenho um vídeo aí explicando aí o porquê que eu resolvi fazer assim. O máximo que eu gasto meus desenhos é 3, 4 horas. Aí depende do valor que eu cobro, às vezes o valor que eu cobro. Tudo isso eu levei em consideração para fazer, para colocar esse tempo aí no meu trabalho. Esse lápis aqui, 6B, mas mesmo assim ele não está ficando escurinho, entendeu? Mas, está calma, nessa hora, eu vou estar mostrando para vocês como escurecer mais, porque o cabelo aqui é bem preto. Eu falo que é super preto, né? Você percebe que eu vou arriscando, mas ao mesmo tempo eu vou deixando umas mechas brancas. Aí tem gente que pergunta, como você fez... Depois de pronto, a gente que chega no vídeo e pergunta, como você fez esse fio branco? Mas você que está vendo aí do começo, como é feito, você já não vai ter essa dúvida. Esse meio aqui, eu vou usar o pincel, tá? Eu não falei no começo do vídeo, mas o pincel também é fundamental. Por que eu vou usar o pincel? Porque eu não quero espalhar muito. Eu quero que esse grafite impregna no papel, para eu poder passar o grafite de novo, para ficar mais escuro. Vou dar aqui que não mostra nem fio branco, tão preto que é. A experiência não foi muito boa com esse lápis. Eu não gostei muito dele. Um lápis importado aí. Esse lápis não é muito legal, não. Não gostei muito dele, não. Eu gostei mais do da Fábio. Beleza, agora eu vou esfumaçar aqui de novo com papel higiênico. Eu gosto de dobrar ele um pouco assim, ó. Para ficar melhor o apoio. Eu vou espalhar aqui. Você vê, ó. O papel higiênico tira, ele arranca, ele arranca, ele arranca, arranca o grafite, né? O papel higiênico, ele já é, ele já não é, você quer fixar uma cor, o papel higiênico já não é legal. Por causa que ele espalha bem, ele tira, ele tira o grafite, ele espalha bem. Ele é bom para esfumar, para fazer esfumarçado, você quer fazer esfumarçado clarinho, né? Ele é legal. E lembrando, gente, que eu estou usando aí. Tem gente fazendo pergunta para mim aí, ó. Que tem dentro do vídeo, tá? Eu sei quando você não está assistindo o vídeo. Você chega nos comentários aí, eu vejo as pessoas fazendo pergunta que está dentro do vídeo. Aí fica, fica ruim para mim aqui, né? Eu vou falar aqui o papel que eu estou usando, é o papel canson. Por enquanto eu estou usando só o canson. Que eu não encontrei aqui o Fabiano, né? É um papel legal aí, que os desenhistas recomendam aí no YouTube. Mas eu vou comprar esse papel. Beleza, agora vamos fazer... É... Dar mais uma impregnada aqui, no céu. Beleza, agora a gente vai fazer o encontro do cabelo aqui. O encontro aqui, ó. Aqui eu já exijo o quê? Já exijo um... Já exijo um papo maior, né? Por quê? Porque aqui é um detalhe que você precisa ter mais cuidado. Então, vamos pegar aqui, ó. Colocar um papelzinho assim, para não sujar. Eu vim de cima para baixo. Agora eu vou de baixo. Para arriba. Tá bom? Assim, ó. Cara, curte esse vídeo. Compartilha. Vamos... É... Ajudar aí mais pessoas aí. Tá? Eu quero deixar também aqui meus agradecimentos aí. Ao pessoal que está chegando agora no canal, né? Tem muita gente nova na área, hein? Seja muito bem-vindo aí você que... Se inscreveu essa semana aí. No canal. E você que já me acompanha aí. É... Eu tenho todos aqui gravados na minha mente, tá? Tem gente aí que... Tem uma galerinha aí que comenta aí em quase todos os vídeos. Essas pessoas aí não tem como a gente esquecer. Porque a gente está sempre vendo, sempre respondendo, sempre... Já tendo um diálogo aí. É importante você estar sempre... Interagindo aí com a gente aqui. Para a gente estar se lembrando aí. Por mais que é muita gente, mas mesmo assim a gente não esquece. Você percebe que eu começo... É... Como é que eu vou explicar para vocês? Porque às vezes a gente faz aqui, mas a gente não consegue falar o que a gente está fazendo, né? Mas só para que você veja aí... Se eu... Presta bem atenção da forma que eu risco. Você vê que é como se eu pegasse a ponta no começo. Apertava e no final eu fosse soltando, entendeu? Para ficar esse final... É como se fosse a ponta aqui no começo grosso. E para a frente ia ficando fino. Também esse aspecto de... Acabando... Não é que faz sumindo, né? Não sei se é assim que fala. Como se estivesse acabando aí. Para ver que a ponta é fininha aqui no meio. Tá? Porque isso vai ser o encontro da outra gramatura. Lembrando, você que chegou agora... Esse é um estilo... Que eu trabalho com uma técnica rápida. Você viu aí que o papel higiênico... Ele tirou bastante o grafite. A gente não quer tirar o grafite. A gente quer aproveitar essa tonalidade aí. Você vê que na ponta aqui do cabelo, onde fez o corte... Ele está tipo dobrado. Ele não está 100% reto. Eu que você viu na hora que eu risquei, eu risquei sempre assim, ó. Fazendo uma leve... Um leve... Uma leve concha, né? Um leve C. Um leve número C. A gente vai usar agora o lápis H. Que eu ainda não tenho certeza que vai ficar legal. Esses encontros, geralmente, eu só uso um lápis. Só uso o 6B. E eu faço o encontro aqui. Usando o próprio 6B, aí eu clareio. Faço mais de leve. Mas eu quero ter uma experiência nova com esse lápis H. Para a gente ver como é que fica o resultado. Tá bom? Vamos começar aqui embaixo. Beleza. Percebe que eu trabalho, às vezes, com o lápis em pé. Quando eu quero deixar umas mechinhas, uns espacinhos brancos, né? Que, às vezes, as pessoas perguntam. Como é que você fez esse fio branco? Porque, às vezes, eu trabalho com o lápis em pé. Assim, eu vou deixando um espaço. Não vou colocando bem próximo. Isso aqui é até automático. A gente deixa isso aí. Né? Essas partes brancas. Eu estou trabalhando aqui no encontro do 6B. Ou melhor, no final, né? No final do 6B aqui. Quando eu vim com o 6B, eu terminei aqui. Então, eu começo no final do 6B. E, da mesma forma, eu faço aqui em cima. No final do 6B aqui, eu pego. Continuo com a gramatura H. Tá? E, bem aqui embaixo, eu estou deixando quase brancos. Percebem? Para dar esse brilho, né? Porque o cabelo dela é bem preto. Tem gente que me pergunta, pô, como que eu consigo deixar a pele tão macia, tão lisa. Mesmo com o papel canson, que ele é um papel... Ele é áspero, né? Um papel áspero. Por quê? Porque o desenho depois que já está... O desenho depois que já está com a... Com a sombra já pronta. Já o desenho pronto. Eu venho com o algodão limpo. Vou ter que ser bem limpinho. Mas, se ele está sujo, que eu já usei ele. Pega o algodão bem limpo, né? E o passo de leve em cima. Porque o algodão, ele... A função dele é alisar. Ele deixa bem lisinho. Mais do que o papel higiênico. Então, depois o desenho pronto. Você passa ele de leve. Claro. Cuidado, porque ele vai tirar um pouquinho da... Do grafite. Aí você... Quando você vê que ele já está manchando. Você pega mais outro limpo. E passa de novo. Vai passando no rosto. Você vê que fica... Bem suave. E os clientes adoram quando eles veem o rosto. Assim, lisinho. Eles ficam muito contentes. Agora a gente vai encontrar... Eu não vou arriscar com o pincel. Eu não vou arriscar com o papel higiênico. Eu vou arriscar com o pincel. Esse encontro. Vamos fazer esse encontro aqui, ó. Eu não sei como é que está a qualidade dos vídeos aí pra vocês. Tá? Se vocês acham que precisa melhorar. Vocês podem deixar nos comentários. Se você quiser ver os meus vídeos em uma... HD, não sei. Em uma qualidade melhor. Aí no próprio... Se você estiver no celular. Você vai na configuração do vídeo aí. Tem uma parte de configurar. Aí você coloca aí... É... Às vezes dá pra ver até em... 400 e... 400 e alguma coisa. Né? 300 e pouco já é muito baixo. Às vezes consegue ver até em 1080p. Dependendo... Dependendo aí do... É mais devido aí da sua internet também, né? Se a internet tiver uma qualidade... Uma... Internet boa, dá pra você ver. É... Eu acho que meus vídeos dá pra ver. Alguns 1080p. Tá? Mas a maioria é de 700 pra baixo. Só pra dar uma corrigida aí no encontro. As duas gramaturas. Agora vamos continuar aqui na parte escura. Que eu lavo próximo ao rosto dela aqui, ó. Essa parte escura. Vamos dar uma trabalhada aqui. Cuidado pra não invadir, né? O rosto. Um compromisso que é a fisionomia. Que eu posso trabalhar com ele deitado. Porque aqui vai ser tudo preenchido. Que eu vou utilizar esse lápis preto aqui que tá 6B que já tá bem gasto. Então eu vou pegar ele. Essas partes aqui pra gente bem... Usou ele. E as partes que vai ficar... Não muito escura. Agora a gente vai pegar... O outro lápis... Que é o H. Deixa eu continuar aqui. Mesmo procedimento que foi feito aqui. Igual a esse. E aí E aí E aí E aí Música Agora a gente vai usar aqui o pincel, esse pincel aqui ó, é unha suja meu Deus do céu, mas esse pincel aqui é um pincel normal ó, tá tigre, a duração dele é, acho que é dois, aí eu peguei, ele era meio aqui assim, eu peguei e cortei ele, vai ficar durinho, ó, ele é uma beleza para você fazer esses, esfumaçal né, só estou esfumaçando, não estou arrancando o grafite, você vê que se eu for usar o papel de gênero, porque o papel de gênero ele arranca, e eu não quero arrancar, eu quero só impregnar, as vezes ele vai suja, as vezes é para ser aquele mancha ó, então você tira, tira o excesso que está nele, para ele não colocar aí, as vezes, a tonalidade é onde você não quer, beleza, a primeira etapa já está feita, tá bom, agora é o que a gente faz, a gente com todo carinho aí, capricho, a gente pega o lápis maior, lápis H, e a gente vai ficar aqui ó, nesse encontro, a gente dá uma trabalhada aqui ó, no final do, no final aqui do, do 6B, a gente faz um degradê aí ó, para ficar esse, para ficar essa, essa escala, é, fica mais realista assim, você vê ó, ele deu uma esfumaçada aqui, mais legal, essa caída aqui ó, bem legal, também, mais bonitinho aí ó, E você que não curtiu ainda, né, o vídeo, curte logo, manda para aquele amigo seu lá, que tá, folgado, desenho, manda lá, manda lá, compartilha, Lembrando gente, que o canal, ó, é, ele só é o que ele é, hoje, por causa de você, tá, porque o conteúdo legal, beleza, mas, o conteúdo pode ser bom como for, mas se não tiver ninguém assistindo, ninguém interagindo, não adianta, o conteúdo não vale nada, tá, ele só é alguma coisa se ele tiver, se ele tiver, se ele tiver, como se diz, impactando as pessoas, né, se as pessoas estiverem realmente interagindo com ele, tá, compartilha aí, para que mais pessoas vejam, esse material, esse curso aí, gratuito, Olha só, rapaz, tá ficando bom o negócio, hein, ó, que lindo aí, tá, né, eu vou deixar, eu posso deixar essas mexinhas brancas, né, postar uma, depois você pode vir com uma borrachinha, fazendo alguns, alguns detalhes, onde você acha que, precisa, porque o segredo, né, de, de você fazer um desenho para o cliente, o cliente precisa achar melhor do que a foto, tá, não que ficar aí, 100% a foto, não, o cliente, ele quer um desenho que fica mais bonito do que a foto, Esse é o segredo, esse é o segredo do, 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 o quê, 20 anos, né, para fazer aí, vivendo de retrato, vivendo aí de desenhos, e esse é, esse é o, 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 o mais importante que eu acho, quando o cliente pega o desenho e olha e fala, nossa, ficou mais bonito que a foto, tá, isso aí que é, que é importante, que é só olhar, ver, ah, mudou nada, só olhar a foto, tá, não tem graça, né, ele precisa, ele precisa gostar do desenho mais do que da foto, e é bom, porque a arte em si, ela já faz esse trabalho, ela já, já diferencia da foto, por isso que você não pode se apegar muito, né, querer fazer, muito, 100%, tem que deixar o seu toque, aí, diferenciado da fotografinha, se for possível, ó, eu tenho, depois eu faço um vídeo aí, falando de alguns segredos, né, que eu, que eu adaptei aí, do longo tempo, do longo desses anos aí, para agradar o cliente, né, alguns detalhes aí que eu faço, o cliente gosta do desenho, fica admirado, acha lindo o trabalho, acha legal, e o cliente não sabe, algumas coisinhas que eu fiz, algumas mudanças que eu fiz na imagem, né, ele nem sabe das mudanças que eu fiz, para poder, ele gostar, impactar a pessoa, tá, posso estar fazendo um vídeo aí, falando para você, depois a gente vai dar um acabamento aqui, para ficar legal, por isso a gente vai agora para o outro lado, gramatura, é o mesmo, H, continuando aqui, lembrando gente, estou trabalhando só com dois lápis nesse cabelo, e papel canson, e depois eu vou fazer, lembrando gente, vou fazer uma vídeo-aula bacana aí, de cabelo liso, mostrando, com a foto do lado aí, que vocês gostaram aí, das vídeo-aulas que mostram a foto, né, do lado aí, vou fazer, é porque esse aqui eu estou, quero aproveitar, esse aqui eu quis aproveitar, que já tem aí, que eu estou fazendo essa encomenda, porque não, não fazia um vídeo, né, mas eu vou fazer uma vídeo-aula bacana, ensinando a fazer cabelo liso, longo, ó, estou devendo muito vídeo aí para vocês, com a paciência aí, não vai, estou anotando aqui, usar o 6B, né, porque o cabelo dela é bem preto, é, escurecer aqui, próximo ao rosto, aqui, eu vou escurecer, vou acelerar o vídeo aqui, porque esse aqui é, o vídeo-aula bacana, pronto, aqui eu fiz com o lápis maior, para poder, o apoio ficar melhor, né, e, para poder não passar para cá, mas agora com esses espaços, esses lá, no lugar, como é que fala, esses que é mais tranquilo, hein, eu vou usar esse lápiszinho aí, para reaprover, eu vou escurecer mais, só, ó, essa é a função do pincel, tá, gente, ele vê aí, ó, ele faz aí, impregnar, o que já está, não tira, ele não arranca, e essas propagandas chatas, que aparecem aí, no começo do vídeo, e, às vezes, no final, às vezes, no meio do vídeo, deixa elas passarem, você vai estar ajudando o canal, beleza? é, na verdade, é chato, igual o meu amigo, igual o meu amigo comentou aí, essas propagandas são chatas, é mesmo, né, fazer o vídeo, chata, chata, mas, se não fossem, eles não sobrevivem, né, se não fossem o canal, se não fossem as propagandas, o YouTube não existia, então, não sei o que mantém eles aí, e faz com que eles pagam, as despesas, né, não sei o que mantém eles aí, e faz com que eles pagam, as despesas, né, agora, para não parar no meio do cabelo, para não manchar, às vezes, você dá uma parada no meio, do cabelo, aí, às vezes, o pincel deixa uma manchinha, então, sei lá, agora, agora, você pode pegar, se você pode pegar a borracha, e alguns pontos, que você acha que precisa dar um brilho, colocar um brilho, você vai passando a borrachinha, em alguns pontos aí, para ficar mais, para dar mais uma vida, mais um brilho aí, o cabelo aí, tá, eu peguei o lápis H, e fiquei fazendo as correções, né, no, entre, às vezes, o claro, e o escuro, às vezes, fica umas falhas, aí você vai corrigindo, com um lápis H, o lápis H, entre o preto, e esse lado escuro, e o claro, você passa o H, entre, essas duas tonalidades, aí ele cria, essa harmonia, entre, um tom e outro, aí, às vezes, dá um aspecto, né, cria esse aspecto, fica mais bonito, fica mais, fica mais legal aí, quando você faz esse, esse ajuste aí, como eu fiz aqui, na demonstração, naquela hora, tá bom? borracha comum, que a gente, essa borracha aqui, na verdade, é aquelas que a, que os alunos ganham na escola, aí, do governo, mas é boa essa borracha, bom, você pega elas aqui, alguns pontos, que você acha que precisa, liso, beleza, espero que você tenha gostado, aí, da videoaula, curte aí, compartilhe, quanto mais pessoas, aprendam, tá bom? É isso aí, valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Vai debilir em você, tá nas suas mãos esse canal, tá bom? vai, clica, e, ó, tá, não tenha medo, não tenha medo, não vai, não vai levar nem choque, clica, mesmo, vem cá, deixa Deus te usar, meu querido, aí,